Mal barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol. Ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro. Beleza? Grande abraço. Tudo bem. Campeonato francês. Isso, o campeonato francês pouco importa. Quantas hashtags você tá vendo no Twitter fora Mano Menezes ainda? Três vitórias, três jogos. Mas é completamente diferente. Futebol é isso, não é? É diferente. O campeonato francês pro PSG, pelo volume de dinheiro que se movimenta, não significa nada. Os caras querem ganhar uma Champions. Tudo bem, mas ele não quer entrar e jogar e fizeram outra coisa. Ele não se desculpou com o clube, não se desculpou com a corrida. Com a torcida, com a cidade. Ele continua, ao contrário, ele reforça. Vamos ouvir agora. Vamos ouvir agora a entrevista do Neymar. É, o cara se garante, né, velho? Vamos ouvir a entrevista do Neymar. Pra mim foi um dia como qualquer outro. Não foi a primeira vez que eu sou completamente vaiado. Eu joguei no Brasil fora de casa, que eu fui muito vaiado. Eu joguei final de campeonato, que também fui vaiado. Eu joguei aqui na França, fora de casa, que também fui vaiado. Então, é triste, mas eu sei que a partir de agora, eu jogarei todos os jogos fora de casa. E deixando bem claro que eu não tenho nada contra os torcedores, nada contra a entidade Paris Saint-Germain. Todos sabem que era um desejo, sim, de sair. E eu queria isso. E eu deixo bem claro. Mas, não vou entrar em detalhes do que aconteceu nas negociações. Isso, as pessoas, tanto presente daqui, sabem o que ele fez. Os outros também. Então, isso é uma página virada. Hoje eu sou jogador do Paris Saint-Germain e prometo dar de tudo em campo. Esse é o meu papel. Esse é o que eu vou fazer nessa temporada. Ser feliz dentro de campo. Porque eu não preciso que grite em meu nome. Não preciso que estejam ali por mim. O que eu quero, o que eu desejo é que eles estejam ali pelo Paris Saint-Germain. Se eles falam que o Paris Saint-Germain é muito grande, é maior do que qualquer outro jogador. Eles têm que esquecer esse jogador. E começar a incentivar a equipe dos 90 minutos. Que eu acho que será muito mais importante. Ficar vaiando. E foi como eu disse. Acho que pra mim não incomodou em momento nenhum. É muito triste. Isso incomoda. Eu já sabia que não trai esse ambiente, mas incomoda meus companheiros. Mas faz parte. E ao final, Deus é muito justo. Ele foi e me abençoou com o grande gol. A partir do momento que fechou a janela, minha cabeça se voltou totalmente ao Paris. E eu pretendo me dedicar, como sempre me dediquei. Infelizmente, nesses dois anos, tive muitas lesões que foram sérias. E acabou me deixando fora de muitos jogos, infelizmente. Mas sempre quando eu estive no campo, eu correspondi. E se vocês pegarem todos os meus números, acho que são os maiores da minha carreira. E eu fico contente de poder ajudar os meus companheiros, de poder ajudar o Paris Saint-Germain. E foi como eu falei. Acho que não quero que se incomodem por mim. Se eles não gostam mais de mim, isso é triste. Mas que eles pensem primeiro nos outros jogadores e comecem a incentivar todo mundo. Ou seja, o Neymar não está nem aí. Ele falou, não estou nem aí. Eu vou jogar como se eu jogasse fora todos os jogos. A atitude dele é ridícula, né? Ele está aí. Eu não acho que ele tenha dito que ele não está aí. Ele está aí. Ele não tinha sentido o reflexo do protesto da torcida. Mas ele continua provocando. Ele continua provocando, afrontando o clube. Ele não tinha nenhuma necessidade de dizer da intenção dele de sair, que ele manifestou, que ele queria, porque todo mundo sabe o que aconteceu. Está arrumando o sarro para se coçar. Está cavando a cova dele lá para o pessoal ter que vender ele. Claro. Ele vai continuar com essa postura. Eu não entendo. Até sair. Até sair. Ele está forçando a barra para justamente venderem ele, Pascoal. Ele não teve uma palavra dele dizendo o seguinte. Gente, olha. De carinho pelo clube. Eu comentei um químico. Não colocou para não ser. Próprio da minha idade. Agora que eu fiquei. Já fiquei mesmo. Vamos lá. Vamos contar. Vamos esquecer essa história aí? Vamos caminhar todo mundo de mão dada? Nada. Ele falou hoje, estamos vocês aqui no bancado? Nada. Falou nada. Ele falou que agora tem contrato com o clube que vai se dedicar 100% como sempre se dedicou. Vai jogar pelo Paris 1 para fazer gols, para conquistar vitórias. Pascoal, dá raquetada na diretoria. O problema é esse. É como sempre ele se dedicou. Ele deu raquetada na diretoria, deu raquetada na torcida. Eu acho tudo isso desnecessário. Mas eu acho que ele está sentindo. O Bosco, a questão é essa. Eu acho que ele está sentindo. Ele não está passando por... Ó, eu estou passando liberado de tudo isso. Não. Ele está sentindo. Você não ouviu a entrevista, Pascoal. Esse, como sempre, é o que os caras querem que muda. Eu acho que você não ouviu a entrevista. O Leymar falou, dando risada. Ele falou, gente. Ele está sentindo o quadro de não ter saído. Ele falou, eu não pedi para ninguém me aplaudir. Então, para ele, não significa nada. Ele está debochando. Ele está debochando. Aplaudiu o time. Ele pode me falhar, mas aplaudam o time e tal. Ele falou, eu não pedi para ninguém me aplaudir. Ele falou, tipo, gente, eu não estou nem aí. Quem vai, vai, vai. O Pascoal, a questão é essa. Você falou uma frase que é justamente que a torcida do Paris Saint-Germain não quer ouvir. Vou me dedicar como sempre fiz. Esse, como sempre, é o que os caras não querem que ele faça. Como sempre, ele não fez. Não, mas se dedicar, ele se dedicou. Se dedicar. Não, não, não. Recuperação de lesão. Ele não estava nem aí para a recuperação. Ele estava no Carnaval no Rio. Ele estava em Mangaratiba. Ele joga. Ele nunca estava lá junto com ele. Ele só entra em campo pelo Paris Saint-Germain. Ele não tem dedicação 100% ao time, não. Não tem, não tem dedicação. Não tem. O Neymar é gênio. Ele é gênio. Eu falo isso. Ele, o Messi e o Cristiano Ronaldo, você põe uma mesa ali, os três se sentam na mesma mesa. Mais ninguém. Mais ninguém. Mas o comportamento do Messi e do Cristiano Ronaldo é um. O Neymar deixa o talher cair no chão. Esse é o problema. Essa foi boa, hein? Muito boa. Essa foi bem agora. Essa você faz. Ele vai tomar sopa. Boa sacada. É, o Sermani. Vai tomar sopa com o prato. É. Vai chegar no final, vai beber o... Cara, mas foi legal, cara. Porque o negócio é o seguinte, o Sermani. O Neymar está muito mal acostumado na carreira dele. Ele faz o que... Ele pinta e borda em todos os clubes. Ele sai do jeito que ele bem entende. E todo mundo bate palminha para ele lá. E a mídia passa a mão na cabeça. Ah, menino Ney. Ah, vai decidir a próxima Copa. Ah, no Paris Saint-Germain, Pascual. É, ele está contradiado. O cara... A mídia passa a mão na cabeça do Neymar. Ele... Pelo menos mais seis meses... O Daniel Hobbes é plástico. Pelo menos mais seis meses ele vai comer o... Eu não estou nem aí, mas está... Aliás, eu acho difícil isso acontecer para quem tem o dinheiro que ele tem. É passar uma situação de perrengue dessa que você está falando. Mas, enfim... Bom, mas ser xingado... Vamos, vamos, vamos fazer... Vamos fazer um intervalo e na volta. Ah, quero ouvir. Criticaram o cara. Fora, não vem, não serve. Três jogos, três vitórias. Palmeiras está só. Tudo é três. Três pontos atrás do Flamengo. E agora, Pipo? Pergunta. A pergunta é... E agora, Pipo?